No Fumaça, durante as últimas semanas e até às eleições europeias, estamos a trabalhar sobre alguns dos temas escolhidos por vocês na votação que fizemos no início de março. Além das entrevistas, vamos publicar debates e reportagens. Procuramos questionar e escrutinar o que foi feito, o que ficou por fazer e as implicações das decisões tomadas nas instâncias europeias nas vésperas de uma das suas mais importantes eleições. Se isto também é importante para ti e acreditas no trabalho que fazemos, considera contribuir para que este projeto de jornalismo independente continue a existir. Queremos criar o primeiro projeto português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Para isso, precisamos de ti. Vai a fumaca.pt barra contribuir e junta-te à comunidade. Obrigada. Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Antes de se começar a queimar compressíveis fósseis a um ritmo industrial no século XIX, a temperatura média à superfície da Terra era mais fria do que hoje, em cerca de 1 grau Celsius. Eventos extremos como secas, chuvas prolongadas e ondas de calor eram menos intensos e menos frequentes. Não parava-se sob zonas de costa e pequenas ilhas o risco de ficarem submersas devido ao aumento do nível médio do mar provocado pelo desgelo das calotes do Ártico. Sabemos que se, ou quando a temperatura média à superfície da Terra ultrapassar 1,5 grau face ao período pré-industrial, quase tudo será mais extremo. Tentando evitar que isso aconteça, há gente a bloquear estradas e pontes, a ocupar a entrada de petrolíferas, a interromper eventos políticos, a deitar-se na rua, nos transportes públicos, em cendos comerciais. Há duas semanas, milhares de pessoas em mais de 80 cidades de 33 países deram corpo a uma rebelião climática para sublinhar a urgência de cidadãos e governos agirem perante as alterações climáticas. Só na capital britânica, mais de mil manifestantes foram detidos em 10 dias. Em Portugal, o primeiro-ministro António Costa e o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, viram, um no início da semana, outro no final, os seus discursos serem interrompidos. Entre outras ações de protesto, os ativistas entraram pelas manhãs da CMTV adentro, invadiram a sede da EDP e montaram uma rede de plásticos à porta da Nestlé, em Lisboa. Há duas semanas, a Extinction Rebellion saltou para as notícias. Mas isso não começou aqui. Começou em outubro do ano passado, quando 1500 pessoas, números da organização, se juntaram numa ação de desobediência civil não violenta em frente ao Parlamento Britânico e anunciaram uma declaração de rebelião contra o governo. Desde então, o movimento não parou de crescer. Quebram a lei de forma não violenta para exigir mudanças. Pedem aos governos que sejam honestos sobre as verdadeiras implicações das alterações climáticas. Que não ignorem o alerta dos cientistas do painel intergovernamental para as alterações climáticas sobre os 12 anos que nos restam para travar uma avalanche de efeitos catastróficos. Foi sobre isto que falei com Guilherme Seródio, que, farto de fazer as coisas pequenas, decidiu fundar a Extinction Rebellion em Bruxelas. Antes disso, estudou Direito e Ciências Políticas em Lisboa e terminou de estudos no Brasil. Fez um mestrado em Relações Internacionais em São Francisco, nos Estados Unidos, trabalhou no Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova Iorque, e depois em empresas de transparência orçamental, de preços internacionais de alimentos e fundos europeus. Já depois de se mudar para a Bélgica, criou uma startup de promoção de transparência no consumo, envolveu-se em várias ONGs e ajudou a lançar o partido político, Ágora. Fiquem com a entrevista. A Terra é finita. A sua capacidade de absorver resíduos e afluentes destrutivos é finita. A sua capacidade de fornecer comida e energia é finita. A sua capacidade de lidar com o número crescente de pessoas é finita. E estamos a aproximar-nos rapidamente de muitos dos limites da Terra. As atuais práticas económicas que prejudicam o meio ambiente, tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, não podem continuar sem o risco dos sistemas globais vitais serem danificados, além do que é possível reparar. Isto foi escrito em 1992 por o Henry Kendall, um físico-prêmio Nobel, num apelo chamado Alerta dos Cientistas para a Humanidade. Este documento foi subscrito por 1.700 cientistas a todo o mundo. Passaram 27 anos e tu defendes que estamos perante uma emergência climática. O que é que isto significa? Que emergência é esta? É o que ele está a falar. Isto, bom, em 90 já é na altura da Conferência do Rio, por exemplo, em 92. Portanto é quando começam as pessoas a olharem com alguma preocupação para isto. Mas isto vem desde os anos 70, desde o Clube de Roma que lançou um relatório que se chamava Limits to Growth, exatamente por causa disto, e que avisa que não podemos continuar a crescer economicamente indefinidamente num planeta com limites físicos. E isto é já a manifestação das primeiras preocupações em torno disso. O aviso era 2020, 2030, agora cá estamos. E piorou tudo. Portanto, desde 92, desde a Conferência do Rio, as emissões de carbono, para além de tudo o resto de extrações, produções, poluição, etc., as emissões de carbono cresceram 80%. Portanto, não só pirou, como acelerou muito. E cá estamos. E por isso é que se vê este grande interesse e este grande, muita ansiedade a trazer as pessoas para a rua e, portanto, vê-se a... está tudo a acordar, mas estamos, ok, nós estamos... chama-se uma grande aceleração. A natureza e os sistemas complexos têm métodos de aceleração orgânicos. Portanto, tens uma curva que vai devagarinho, 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 devagarinho e de repente explode, tem um... há uma adivinha. Ok, temos um lago. O lago tem um nenúfar e todos os dias dobra. Ao fim de 30 dias está cheio. A que dia é que está a metade? A resposta é no dia 29, porque ele dobra todos os dias, mas não dá-se para ela, porque um nenúfar, dois, quatro, oito e de repente quando chega, há uns 500, passa para mil. E é... Esse é que é o grande problema. O nosso problema... Dizemos exatamente a mesma coisa, só muda que do estamos a aproximar-nos dos limites. Já passamos e estamos no meio de uma grande aceleração e, portanto, estamos a entrar num... estamos a entrar num mundo onde não conseguimos prever, não sabemos o que vai acontecer e está tudo a cair um bocadinho sistemicamente. São sistemas complexos, por serem muito complexos, são fortes e poderosos como o capitalismo e a natureza, mas também são frágeis. Portanto, como estão muito ligados, quando começam a faltar pontas, depois dissolvem-se. Explica o que é a Extinction Rebellion e os motivos por que já foste várias vezes preso. Ou detido. Desculpa. 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 Extinction Rebellion é um bocadinho... é um próximo passo e é um passo no que vai ter que ser a luta climática, que eu espero que cresça e cresça em várias direções, mas basicamente o que é a Extinction Rebellion é... o que significa é... eu vou para a rua fazer manifestações, eu assino petições, eu reciclo, eu poupo água quando tomo banho, eu faço todas as coisas pequeninas, todas as coisas que eu achei que funcionavam, tento ter voz para que os políticos ouçam o que é que as pessoas... para que os políticos sejam líderes, na verdade, porque têm que perceber o tamanho do problema e, portanto, tomar medidas em direção a... e quando nada disso funciona, e eu falo muito da nossa experiência na Bélgica, quando tivemos as maiores manifestações da história do país, contínuas, todos os meses metemos dezenas de milhares de pessoas na rua, todas as semanas os estudantes vieram para a rua, também com dezenas de milhares de pessoas na rua, petições o tempo todo, crianças a bloquearem estradas, a pedirem ar puro e nada e, no dia a seguir, a uma das maiores manifestações, o governo da Bélgica, quando foi para dar indicações aos diplomatas que iam para a COP24, disse-lhes para boicotarem a posição europeia, que já de si não era suficiente, mas era muito mais avançada que a belga. Qual era a posição europeia? Podes explicar. Querem grandes investimentos em energia renovável para tornar a Europa renovável em 2000 e já não sei, 60 ou 50 ou qualquer coisa, querem reduções de 50% de emissões até 2050 e, portanto... Uma lógica de atingir a naturalidade carbónica até 2050, ou seja, que aquilo que nós emitimos seja removido, as emissões que nós fazemos sejam removidas até 2050. Tu achas que esta é uma lógica... Não é esta a lógica? O futuro não é este? Não é a transição energética? Não. O futuro não é a transição energética. Se pensarmos dois minutos na quantidade de materiais e de energia e de poluição, extração, transformação, produção, transporte, distribuição e manutenção, nem tudo o que precisamos para renovar a frota de carros em Portugal, de fósseis para elétricos, ou cobrir a Europa de painéis solares com os materiais raros que vêm de lá de onde eles vêm, mais as eólicas e tudo o que precisamos para que a Europa consome energia que nunca mais acaba, para termos essa infraestrutura implementada precisamos de tanto material e tanto combustível que é um crime ambiental, pensar assim é um crime ambiental e só se pensa assim porque não se sai da lógica do crescimento. Portanto, o que nós pensamos é, ok, nós não pensamos, temos que salvar a natureza, o que é que precisamos fazer? Não, nós pensamos, não, temos que salvar o sistema económico, o que é que precisamos de fazer que é para isto mais ou menos... E isso é errado. É sério que é errado porque o grande problema ambiental é o crescimento económico perpétuo. é a nossa dependência institucional, todos os governos e todas as grandes empresas do mundo têm que crescer à de eterno porque se não caem, estão desenhadas assim e portanto ou o governo cai ou o diretor é removido que é para os shareholders terem incentivos para irem investir ali e não noutro sítio, portanto o sistema precisa de crescer constantemente e portanto vai arranjar todas as maneiras que conseguir para continuar a crescer, portanto ok, vai fazer um bocadinho de verde mas não vai tratar da natureza às suas próprias custas. É um sistema, quer dizer, não é uma coisa com que se possa falar, não se pode falar com uma multinacional. Aquilo não é bem uma pessoa, não é uma coisa que ouve, pode ouvir o mercado e vai se ajustando mas a menos que tenha grandes entraves à ação dela vai sempre ao máximo de crescimento possível, é o objetivo, é fazer capital, é dinheiro em movimento e portanto quer é fazer mais dinheiro. Já vamos em detalhe a isso, há um livro, dizes numa entrevista, que é um livro que te influenciou e que nem sempre pensaste assim e que é um livro que te influencia, podes falar um bocadinho sobre como é que chegaste a este momento, como é que te chegaste a envolver com estas associações e a pensar desta forma, o que é que te influenciou? Pablo Servinho, sim, já é uma coisa que acontece, já vem de algum tempo, mas houve um pesquisador suíço na Bélgica que escreveu um livro, que eu não sei se existe traduzido para português, que se chama Como tudo pode se efondrer, colapsar, derreter, e é um livro, é pequenino, é um livro que não ensina muita coisa nova, mas que liga muito os pontos. E portanto o que ele faz basicamente é mostrar o mais possível as ligações sistémicas da sociedade global em que vivemos, portanto todas as distribuições de energia, as dependências das grandes cadeias de produção e de comunicação globais, a dependência da agricultura industrial, dessas energias e dos mercados funcionais e da estabilidade climática e da estabilidade financeira e começa a trazer-te os picos do petróleo e as faltas de regulação num lado e no outro as dependências das cidades e portanto ele tem uma frase que para mim me é super importante que é não se consegue perceber um sistema complexo, nós não conseguimos perceber o tempo, por exemplo, conseguimos perceber o máximo possível e depois as previsões meteorológicas não caem na murcha, é um bocadinho que vai por ali e com sistemas complexos é a mesma coisa e há uma parte de intuição, há uma parte em que olhas para aquilo e está mal, está muito mal construído, foi construído com uma coisa em vista só e depois o resto vai de arrasto e uma das coisas que está aí de arrasto é a natureza e portanto isto tem, quer dizer, é possível até um limite e já passamos esse limite e isto vai começar a abanar e esse, e depois há críticas porque isto chama-se colapsologia, portanto o estudo de como é que uma sociedade colapsa, não seria a primeira vez, seria a primeira vez a nível global porque é muito maior, mas há várias coisas que indicam que uma sociedade está prestes a colapsar, uma delas é achar que nunca pode colapsar, portanto pronto já cá estamos e quando se faz essa ligação, primeiro eu fui-me completamente abaixo, portanto passei é mesmo mal, é mesmo como perder alguém porque é o meu futuro, portanto o futuro que eu antes tinha um horizonte temporal ilimitado e perdi-o e aquilo faz muita confusão e depois começas a lidar com isso e quando começas a lidar com isso, começas a ver quando sais dessa, quando desconstróis essa realidade social em que vives e económica, começas a ver muito mais e portanto começas a ver, começas a perceber os jogos de poder e onde é que a máquina está a funcionar e onde é que ela tenta ir buscar soluções não saindo da própria lógica destrutora e portanto começas a entrar um bocadinho nessa, e nós usamos este termo mais e mais nessa radicalização da luta climática no sentido de ir à raiz do problema e não estar a tapar buracos do que um sistema destrutivo está sempre a fazer, que é o que fazem as ONGs, muitos sindicatos no sentido em que trabalham no sistema, por exemplo, um sindicato, pelo menos em Bruxelas eu em Portugal não estou em contato, mas os sindicatos em Bruxelas, salvo algumas exceções não são sítios onde se, não é um sítio de reinvenção da realidade, é um sítio onde se luta para que os trabalhadores tenham uma maior parte da realidade existente deixando-a e portanto eles têm interesse em que o capitalismo se mantenha e aliás que faça mais dinheiro que é para poderem distribuir mais, portanto não, os sindicatos têm, nós temos muitas muitas conversas com eles para eles chamarem dias de greve nas grandes marchas climáticas porque para eles não é para aí que estão a andar, são coisas diferentes e para nós não são, nós costumamos dizer os problemas do fim do mundo e os do fim do mês têm a mesma origem. Exato, e eu te perguntar, disseste isso também numa entrevista, o que é que queres dizer com isso? Quer dizer, se ela achas nisso numa entrevista, por exemplo, porque os coletes amarelos participaram numa das mobilizações que organizaram recentemente em Bruxelas, o que é que queres dizer com isso? Ok, não, não, não faz mal, não faz mal. A tua frase é os problemas do fim do mundo e os problemas do fim do mês vêm da mesma fonte. Bem, que é a necessidade constante de crescimento económico, todas as empresas, governos incluídos, têm de constantemente crescer e tu como cresces numa empresa é tendo mais lucros, tanto mais surplus, não sei como é que se diz em português. Portanto, tens que ter pessoas a trabalhar, a transformar matéria-prima em materiais mais valiosos e depois, na diferença do preço de um e do outro, pagas aos trabalhadores e fazes lucros. Ou seja, quanto menos pagares pelas matérias-primas, pelo trabalho de produção e pela cadeia, mais lucros-fazes. E uma das coisas que isso resulta é em externalização dos custos ambientais, portanto, tudo quanto é poluição, olha, foi para o rio, já foi, já não é meu, se calhar leve uma multa daqui a uns anos, mas pronto, há muita externalização de custos ambientais, CO2 e etc. E depois há muita criação de desigualdades, quer dizer, hoje em dia temos desigualdades gritantes, não só na Europa, mas em relação da Europa, em relação ao resto do mundo. E isso é uma coisa, também é muito, quer dizer, é uma coisa que se tem que se trabalhar, porque nós todos temos computadores e temos telemóveis, eu incluído, mas essas coisas são feitas às custas e nas costas de pessoas reais e, portanto, nós vivemos muito bem, mas vivemos no topo de uma pirâmide social mundial que é muito agressiva, é muito agressiva e as pessoas sentem isso na Europa também, portanto, vindo do sul global para a Europa sentes muito isso aqui, no norte da Europa especialmente com os coletes amarelos e com pessoas que, mesmo ganhando mais em Portugal, o sistema é tão, aquilo é tão pesado que eles não conseguem chegar ao fim do mês porque estão a ser pressionados pela mesma máquina que externaliza o ambiente e, portanto, dizemos, temos que lutar juntos porque nós não estamos a lutar para ter mais salário ou que o custo do combustível seja mais ou menos 15 cêntimos, nós estamos a lutar para, enquanto sociedade, medirmos sucesso de uma maneira diferente. E, portanto, vamos ter que pensar juntos e ninguém sabe bem fazer isso, mas vamos ter que o fazer juntos e vamos ter que pressionar de todos os lados, todos, todas as lutas e em Bruxelas, hoje em dia, faz-se muito, nós trabalhamos muito, muito, muito a convergência de lutas, exatamente porque estamos todos a olhar para a mesma coisa. Portanto, nesta segunda-feira, no dia 15 de Abril, a Exigência do Rebellion iniciou um protesto em Londres, nós estamos a gravar na sexta, dia 19, e o protesto continua e em quatro dias foram detidas mais de 500 pessoas, quase todas por obstrução da via pública. Esta desobediência civil pretende chegar a quem? É ao cidadão, é ao político, é à empresa? Ao cidadão e ao político. A desobediência civil funciona no sentido em que mostra que cidadãos normais, e isto não está a acontecer só no Reino Unido, isto está a acontecer na Europa toda, e portanto são milhenas de pessoas a serem presas em todo o lado, Bélgica incluído, nós tivemos não sei, tivemos 30 ou 40 pessoas, e vamos continuar a ter, e a ideia é pessoas normais que estão dispostas a perder a sua liberdade individual por um problema muito maior, para o qual elas não têm, não há uma ação individual. portanto, o Exinction Rebellion fala muito de, claro que reciclar é bom, vegan, ótimo, andar de avião menos ou não andar todo melhor, tudo quando se possa fazer individualmente, fantástico, mas essa não é a solução, não há soluções individuais para um problema sistémico. As soluções têm que vir de ações coletivas, e o Exinction Rebellion é, e foi na ação também que fizemos em Bruxelas, o que nós queremos é que as pessoas percebam que individualmente não vai lá, e que com marchazinhas e petições não vai lá, porque não estamos a ser ouvidos, e que portanto, para sermos ouvidos temos que bloquear a máquina o tempo suficiente para sermos ouvidos e sermos chamados para uma mesa de negociação. E depois perguntam em que tipos de legitimidades e em que tipo de tudo, e portanto o que nós levamos para uma mesa de negociação são processos profundamente democráticos. Portanto, o Exinction Rebellion tem três demands, que é a declaração de um estado de urgência climático e a instauração de assembleias de cidadãs que desenhem e ajudam a implementar um plano nacional de combate às alterações climáticas. Portanto, uma coisa bem aprofundada. Como é que isso se faz? Não me parece que seja o Exinction Rebellion que vá organizar isso, portanto isto é uma coisa, que convidamos as pessoas bloqueando e fazendo muita comunicação e aparecendo em muitos sítios, convidamos as pessoas a pensar o problema um bocado mais profundamente, perceberem que passar a linha da legalidade não é um problema, estamos na Europa, portanto nós sabemos, cada vez que fazemos estas coisas, temos apoios legais e sabemos o que é que isto vai dar, o qual é o pior caso e temos sempre, portanto isto está, mas sobretudo que as pessoas, o que o Exinction Rebellion diz é, há um pacto social em que nós abdicamos das nossas liberdades, algumas, para que possamos viver em comunidade, para que o Estado nos possa proteger, certo? É o contrato social do LOC. Se o Estado não nos protege, que não está a fazer, se há uma inação criminosa em relação ao clima... Da parte dos governos? Da parte dos governos, nós temos o direito de considerar nulo o contrato social e, portanto, rebelar-nos, fazer uma sucessão. E, portanto, não seguir leis de um sistema que nos está diretamente a atacar, no sentido de não se está a proteger, não está a fazer nada para proteger as leis da vida, não está a criar nem comunidades, nem resiliências, nem a criar incentivos para que as pessoas sejam capazes de viver vidas com muito menor impacto de carbonos e, portanto, o convite é para pensar mais profundamente e para ver que há muito para fazer se sair das lógicas que esse sistema impõe. Crescimento económico perpétuo, legalidades de muito... O que é que podem fazer politicamente? Votar, petição e manifestação. Não posso fazer mais nada. Daí a vossa proposta dessas assembleias de cidadãos. Sim, a democracia profunda é muito, muito importante. Também é a ver, outra vez, com a convergência de lutas. A democracia profunda, portanto, o esbatimento do poder político tem que ir muito lado a lado com o esbatimento da quantidade de poder económico. Portanto, e uma coisa, a democracia profunda ajuda a que isso aconteça, não é? A que haja mais distribuição, a que as decisões ou que as propostas sejam muito mais justas porque também podemos e tentamos. Esse partido político que lançámos em Bruxelas, depois se calhar já vamos... A única coisa que propõe é queremos eleger pessoas para pegar no ordenado delas e organizarmos assembleias cidadãs com pessoas tiradas ao sorte em câmaras paralelas ao Parlamento e depois ir lá para dentro dizer o que é que sai dali para mostrar que é possível e que as pessoas não são estúpidas e que se forem... que tiverem processos claros com acessos a peritos e com facilitação. Quer dizer, com uma coisa bem feita, não é? Meter 50 pessoas numa sala, olha, amanhã venha-me com propostas do ambiente. Não é assim, como é óbvio, portanto, mostrar que a coisa é possível e ter essa educação cívica das pessoas, depois também se sentem empoderadas e portanto entram nas coisas e não se esquecem. Portanto, há todo um paralelismo entre pensar o sistema e reinventá-lo, não é? Exato, porque outras das propostas da Extinction Rebellion deste plano federal de emergência é incluir a renovação de um plano de educação nacional em torno de novas qualificações e uma nova relação com a natureza. Isto também passa por educação? Claro. Em que sentido? Nós temos uma educação de vitoriana e industrial, não é? As nossas salas de aula parecem uma fábrica fordista onde está um professor a falar com os alunos todos ali a comerem informação e a serem testados todos iguais o tempo todo em direção, quer dizer, o sistema educativo acaba por criar ou professores ou pessoas que depois entram no mercado de trabalho um bocado onde há e com formatadas para terem um chefe e fazerem o que são mandadas e portanto entrarem na máquina sem a questionarem. E portanto a educação é super importante, não só a educação em termos do que é que podemos fazer e como é que podemos fazer e que tipos de qualificações é que vamos precisar para um mundo pós-crescimento, mas também uma educação, não tenho outra palavra para espiritual, mas essa ligação à natureza é super importante, à natureza e ao outro porque o capitalismo torna-nos muito individuais, promete-nos o mundo, trabalhas e tens o sonho americano, podes comprar o que quiseres e fazer o que quiseres e vais a trabalhar duro e vai dar e isso individualiza-nos e alheia-nos e também viver em cidades e viver neste mundo materialista e consumista, alheia-nos muito da natureza e são coisas que não estão próximas e portanto esta ligação à natureza e o perceber o estado em que está é uma coisa que vai ter que ser muito necessária num novo sistema que promove uma vida mais em sustentabilidade, mais balançada com a própria natureza, portanto não vamos conseguir fazer isso só a partir de relatórios, as pessoas vão ter que sentir isso, vão ter que estar confortáveis com coisas em segunda mão, com reparos, com talvez viverem com créditos de carbono limitados, quer dizer, há várias ideias à volta de crescimento económico, mas não pode ser à bruta, não pode ser agora não cobra mais nada, agora vai plantar coisas, plantar cenouras no jardim, vai a pé para o trabalho e não come carne. Percebes que tem que ser uma coisa muito mais, na carne, a produção industrial de carne, tem alguma ideia do que é que se passou isso? Tipo, uma vaca deixou de ser um animal, uma vaca é uma coisa que cresce e dá carne, e dá leite e dá carne, é indiferente onde vivem, como vivem, que lhes separem as crianças, que as agarrem a máquinas, que elas não se mexam, que tenham antibióticos e aquilo deixou de ser um animal, também porque as pessoas têm, quer dizer, nunca vêem uma vaca, podes comer carne na tua vida inteira e nunca vê uma vaca, na verdade, no supermercado, aquilo vem de um caso de plástico, não é um animal, não interessa, sabe bem, portanto, essa educação no sentido de muito mais conexão, eu acho que é super importante, para além de todo o sistema de educação, que, pronto, continua a ser industrial e, portanto, não dá às crianças e às pessoas, a elasticidade mental e crítica de se reinventarem e reinventarem o mundo à volta delas e, portanto, o sistema o que quer é estabilidade para continuar a produzir e acrescendo. No verão do ano passado, começou-se a criar a rede de crescimento em Portugal, impulsionada pelo filósofo e ensaísta Jorge Leandro Rosa e o Álvaro Fonseca, ex-professor universitário e investigador na área das ciências da vida, e no primeiro manifesto desta rede lê-se, é possível sair da economia do desperdício sem desperdiçar vidas, é possível sobreviver à mudança climática se deixarmos para trás a agropecuária industrial, as viagens aéreas a qualquer pretexto, o culto do automóvel, o comércio intensivo a longa distância, é um mito das soluções high-tech. Estes apenas são alguns exemplos da droga dura mais perigosa e difundida do nosso tempo, o crescimento. Para isso, precisamos de nos reunir em modos de vida mais locais e comunitários, precisamos de sair da dicotomia entre a cidade e o campo, precisamos de discutir e aprender a sobrevivência nas condições crescentemente diversas que aí vêm. Já falo-se um bocado disto, mas o que é, para quem nunca ouviu falar disto, o que é o decrescimento e como é que o decrescimento paga salários? Para já, decrescimento soa negativo, é contra o crescimento, mas não é isso que quer dizer. A palavra decrescimento vem da decolonização do imaginário coletivo, desta obsessão com crescimento económico perpétuo. Portanto, as notícias, o problema dos governos, as austeridades, é sempre o PIB, o PIB, o PIB, o PIB, o PIB e, portanto, estamos virados para ali, estamos a medir o sucesso da nossa sociedade com o crescimento económico, o que quer dizer que todas as empresas têm que estar a fazer mais, a vender mais, a produzir mais e a ter mais lucros, que cria as tais desigualdades económicas e sociais e poluição ambiental. Portanto, o decrescimento não é, somos contra o crescimento, é, temos que sair desta obsessão suicida com o crescimento e reinventar. Há imensas ideias, há imensas ideias para reinventar e pagar salários, como tu dizes, mas... o mais provável, aliás, de certeza, porque não sei se viste, não sei se alguma vez viste o... sei lá, aquele... quantas terras é que precisamos se toda a gente morasse, se toda a gente vivesse como se vive em Portugal, ou na Bélgica, ou nos Estados Unidos. Sim, duas terras e meia para o caso português. Pronto, portanto, para estarmos sustentáveis, e é isso que o decrescimento quer, não é dois para amanhã, há de ser uma coisa decrescente, mas tem que ser mais ou menos rápido, porque estamos, já passamos os limites e estamos, estamos mesmo, estamos mesmo face a um, a um colapso societal global, quer que seja por perdas de cadeias de produção, instabilidades clínicas, migrações, etc., porque pode parecer longe, mas depois afeta aqui, e portanto, os nossos trabalhos, os nossos empregos e a capacidade de compra que temos, e portanto, de aceder a comida, está dependente de provisão energética de alimentos, de agricultura industrial, e portanto, há muito, há muita máquina grande até nós chegarmos aos supermercados e pegarmos naquela alfaça ou naquela carne, e portanto, o decrescimento económico é, para já, e sem precisarmos mais nada, um convite a pensar, se não precisássemos de crescer economicamente sempre, que era o caso até há 60, 70 anos, isto foi nos anos 40 ou 50 que se começou, pronto, a partir de agora é tudo isto, portanto, para trás foi diferente, se calhar podia ser, não precisamos de ir para trás, podemos ir para a frente, mas como é que reorganizamos uma sociedade para além do crescimento, e depois as ideias, posso dar algumas ideias de como é que se pagam salários, mas para já, ok, por exemplo, lojas de reparo, 1% de impostos, de segunda mão, cortas muitíssimo nos impostos em coisas que têm baixa intensidade de carbono, e deixas de subsidiar empresas que, sei lá, como a carne, como mesmo o petróleo, que depois, por serem subsidiadas, por exemplo, os preços dos aviões baixam muitíssimo, não é normal que se consiga ir daqui para Munique por 100 euros, não é normal, e em 3 horas, é fantástico, eu percebo, é fantástico, é uma vida faraónica absolutamente, mas não é normal, e está a matar o planeta, e portanto é como limitar o limite de velocidade, é como meter um limite de velocidade, temos carros fantásticos que podem andar a 300 à hora, ninguém pode andar a 300 à hora, se andamos todos a 300 à hora, acabou, portanto, temos que meter limites, e o decrescimento é, vamos inventar esses limites juntos, portanto, democracias profundas, e dar muito espaço à inovação social, e também a experimentação, que quer dizer que podes falhar, e portanto não se pode ter medo de que aquilo não funcione, porque também se aprendeu, e portanto com redes distribuídas, depois as aprendizagens espalham-se, e a coisa avança de maneiras diferentes, há quem fale de créditos de carbono, portanto, basicamente, tens direito, enquanto português, estás a ver o Universal Basic Income, em vez de dar-lhes dinheiro, dás créditos de carbono, e dizes, só se pode, faz-se os cálculos, pronto, a Terra tem uma capacidade de absorção de carbono, portanto, dividimos isso per capita, e dá-se X a cada português, ou pelo menos aponta-se a isso, porque estamos muito mais altos e vamos ter que decrescer, e dizer, olha, cada mês, você tem 2 mil créditos de carbono, não sei o que eu tenho que isso seria, mas imagina, 2 mil créditos de carbono para gastar, portanto, uma garrafa de vinho custa 3 créditos de carbono, e voar de avião para não sei onde custa 500, e ainda pode fazer tudo o quiser, só que, se acabam os créditos de carbono, não pode mais, ou vai comprar créditos de carbono a outras pessoas, portanto, é um peer-to-peer, porque isto já foi tentado internacionalmente, e é uma vergonha, e descredibiliza tudo, porque as empresas são convidadas a dizer, diga-me quanto é que precisa, e claro que metem, dizem uma larvidade, até porque podem vender os excessos, e mesmo quando fazem, quando pluem mais, podem ir comprar uma empresa qualquer que faz monoculturas de óleo de palma, no outro lado do mundo, e isso conta como verde, porque está a reter carbono, e então, afinal, já está tudo de vantagem, portanto, não funciona assim, tem que ser peer-to-peer, tem que ser pessoa para pessoa, portanto, eu tenho os meus créditos de carbono, se eles acabarem, eu tenho que ir comprar a pessoas que eu conheço ou de proximidade, que estão a ter vidas de baixo carbono, e portanto, tens esta transferência económica, direta, de uma parte da população que tem créditos que têm vidas de carbono alta, em direcção a uma que tem vidas de carbono baixa, para que essa parte tenha recursos para continuar a criar esse tipo de vida, e para criar incentivos que as pessoas reduzam muito o seu impacto de carbono, com o máximo de liberdades garantidas, não é? Tu conta-me, eu não quero, agora não voa mais, não, voa, voa, custa, tem que se internalizar os cursos, portanto. E também ter esta perceção do custo, acho-te que as pessoas têm, como um dos mortais que não está envolvido em nenhuma ação ambiental, tem noção destes custos, ou que começa a ter a... Ambientais? Sim, sim. Quando falávamos, por exemplo, das taxas de carbono, se viajar, ou comer carne, ou ir todos os dias para o trabalho de carro, se as pessoas têm noção destes custos, de alguma forma isto é tão enraizado, que não há essa perceção? Não, não há. Mas também, não há. Um, é muito complexo, dois, as pessoas têm vidas... Ninguém gosta de estar do trânsito todos os dias de manhã, certo? Ninguém está ali porque, ai, adoro o meu trabalho. Não. Não, eu tenho que ir trabalhar. E se for apanhar um comboio, tenho que ir de minha casa até à estação de comboio, depois da estação de comboio até não sei onde, depois tenho que apanhar... Portanto, a rede de transportes tem que ser muito melhor, tem que haver outras alternativas, carros partilhados, com áreas alargadas em Lisboa, ou em Lisboa, nas cidades e às voltas, para que as pessoas tenham capacidades de trocar muito apoio e incentivo, sei lá, às empresas que paguem bicicletas elétricas aos empregados, em vez de carros, por exemplo, que acontece imenso em Bruxelas, e uma das coisas que o Extinction Rebellion diz é que os governos e a grande mídia, não se diz mídia, eu sei... Meios de comunicação? Pronto. Eles dizem tell the truth, que digam a verdade. Que eu acho que as pessoas, a maioria das pessoas, têm a vida que têm porque foi a vida em que aterraram e mais ou menos por onde foram, nem toda a gente pode... Agora não faço e vou fazer aquilo. Acho que são socialmente muito empurradas a manter este estilo de vida, não é um nível de vida, é o estilo de vida urbano e de estar ali à volta e o trabalho das nove às cinco e aí é que têm a estabilidade, quando na verdade ir morar para o campo é uma coisa que traz imensa estabilidade. Em muitos outros aspectos, ter os miúdos no campo, é muito mais baratas as rendas, está bem, os trabalhos pagam menos, mas também se têm muito mais tempo e portanto a estabilidade e a qualidade de vida é uma coisa que essa dependência do dinheiro a rodar o tempo todo porque é a economia nem nos permite ir para lá. Portanto, acho que não as pessoas não têm consciência, também acho que não têm espaço mental, mas quase toda a gente com quem eu falo e com quem falamos muito, as pessoas... Ninguém quer que o planeta morra, quer dizer, as pessoas são, sintam ou não, são parte viva e não querem passar pelo caos societal que é um possível, quer dizer, colapso, venha lá de onde ele venha ou ter migrações, eles estão a falar que, quer dizer, é óbvio, não é? Hoje em dia temos milhões de pessoas a tentar passar as fronteiras do sul global para o norte e isso vai multiplicar ridiculamente. Sim, as Nações Unidas falam em 250 milhões de pessoas até 2050 em movimento em relação às alterações climáticas. E portanto, depois podemos falar de diferentes sentimentos, de medo ou de amor em termos de proteção da natureza ou de medo do outro ou como é que trabalhas essa ligação porque se ligas à natureza também se ligas aos outros e aos seres vivos e, portanto, pessoas em movimento não devia ser um problema e a razão, quer dizer, também há vários estudos que dizem uma população estável, só 2% é da população é que muda, ninguém. Nós albergámos refugiados em Bruxelas e ajudámos e ninguém quer fazer aquilo, eles não estão aqui e não são os imigrantes que vão para o Eldorado. Deixaram as famílias e as mulheres e as filhas em campos de concentração no Sudão, vieram a pé, quer dizer, ninguém se está a divertir, eles se não tiverem que vir não vêm e, portanto, a solução também é muito menos criar esse tipo de inigualidades que eles depois vêm atrás da riqueza, porque foram deixados destituídos. Portanto, eu acho que as pessoas, em termos de terem consciência ou não, acho que é tudo uma questão de educação cívica e a mídia e os meios de comunicação social e o governo têm que ter um papel muito maior e muito mais corajoso e muito mais humilde, porque eles também não sabem, porque ninguém sabe, o que é que se passa e como é que pensamos e como é que podemos lançar um grande debate societal, mesmo, não é na televisão com quatro pessoas, é com instituições e com experimentação social, com métodos de democracia profunda, para que as pessoas sejam trazidas e que haja, ao mesmo tempo que haja uma reflexão, haja uma educação cívica, que entre muito no país, portanto, tiragem à sorte, assembleias regionais ou locais, novos tipos de municipalismo e de redistribuição de poder e tomadas de decisão para as pessoas, para que possam moldar a realidade social e experimentar com ela, acho que faz mesmo parte de um processo de convidar as pessoas a perceberem o nível, não acho, só uma última nota, não acho que vá toda a gente perceber o, quer dizer, todo o enredo sistémico e as coisas que vêm das Chinas e como é que os barcos funcionam e como é que tudo, mas acho que há muito a fazer com coisas muito mais simples, também de novas oportunidades de viver de maneiras confortáveis, mas não urbano-faraónicas, de acesso a tudo, o tempo todo, sempre. Sim. Grande parte da legislação ambiental em Portugal tem origem em diretivas, em legislação europeia, é possível que um Estado-membro mude sozinho, ou isto tem que partir da União Europeia? Uma das coisas que o Extinction Rebellion quer é uma declaração de um Estado de emergência climática e a partir desse momento, sim. Portanto, a partir do momento em que um governo diz, isto é uma urgência, é como se eu estivesse a ser atacado para tudo, vou fazer face à coisa. Portanto, sim. A desculpa da União Europeia, eu percebo que estou em Bruxelas e a União Europeia é... Ok? Mesmo a comissão que até estranhamente empurra muito em termos de políticas ambientais, um está a lockdown na lógica de crescimento, portanto é sempre primeiro o crescimento, depois a natureza e não ao contrário, e quando se faz ao contrário não há crescimento, porque se percebe que não dá. Foi também na base da estabilidade que a própria União Europeia, ou a comunidade europeia, surgiu, porque isso é raizado, é de base. Certo, mas pronto, é a mesma coisa, a União Europeia surgiu com a narrativa de unir um continente para o salvar da guerra e evoluiu para um mercado de bens e serviços que, em termos de pessoas, depois foi sendo melhorado e que faltem imensas coisas. Vou transformar aquilo num mercado funcional que trabalha para as pessoas também, que não são resolvidas porque há imensos benefícios financeiros a não ser resolvidas. Portanto, continuamos a... O Luxemburgo é um paraíso fiscal no meio da Europa, não temos harmonia fiscal e, portanto, a coisa não está feita para ter solidariedade entre os povos que quer unir e, portanto, quer dizer, uma Europa que quer promover a paz dificilmente teria uma situação como aquela entre a Alemanha e a Grécia, em que os bancos alemães emprestam à Grécia à grande, a Grécia vai ao fundo e eles, para não irem ao fundo, obrigam os governos a comprar-lhes a dívida e, de repente, são povos a dever a povos quando os alemães, as pessoas alemães, na verdade, não queriam nada daquilo, não emprestaram dinheiro a ninguém e, agora, de repente, os gregos devem-lhes imenso dinheiro e, então, como assim não pagam? Ou não precisamos do nosso dinheiro? Mas não foram, não fizeram nada de mal e, portanto, esta promiscuidade de finança política e estas lógicas de a democracia não pode ditar as regras económicas, que era o Wolfgang Schauber que disse isso, ficamos assim um bocado, sim, isto é muito bonito na palavra, mas depois, quando vamos lá, bom, breve, as políticas ambientais são as mesmas, outra vez, por causa do crescimento. O objetivo é crescimento económico, se não há crescimento económico há uma estabilidade inacreditável e é verdade, porque o sistema está construído em cima de crescimento económico, portanto, se não há, vai abaixo, empresas e governos igual e, portanto, até conseguimos pensar num sistema diferente, nunca vamos deixar o crescimento económico e, portanto, nunca conseguimos resolver as alterações climáticas, porque o problema das alterações climáticas é que temos sempre que vender mais, produzir mais, extrair mais e, portanto, a Europa está envolvida nisso e não pode decretar um estado de emergência e, portanto, os únicos que podem fazer são os governos nacionais, portanto, sim, podem fazer, claro que dizem que não podem porque, pronto, isto não é novo culpar a Europa por tudo o que se faz e é mau que eu não possa fazer, pronto, é uma coisa que existe em todo o lado. Mas, a 19 de fevereiro em Bruxelas, vocês entregaram um, vocês organizaram um protesto à porta de uma conferência chamada Climate Change and Ocean Preservation, organizada pelo governo belga, onde estiveram os ministros belga da Energia, Ambiente e Desenvolvão Sustentável e do Mar do Norte e também outros responsáveis das pastas do ambiente da França, da Marrocos, da Suécia, para citar alguns. Vocês entregaram uma carta onde falam das vossas propostas. Como é que isto é recebido? Se é que é recebido, quando vocês fazem este tipo de iniciativas? Por quem? Pois, quem é que vocês entregam, não é? Isto é recebido ou tem algum impacto? Essa foi espetacular. Isso foi uma intervenção numa conferência pelos oceanos que era um blá-blá total. Uma vergonha, é uma vergonha mesmo, visto o estado dos oceanos, aquilo que eles falam e o que eles propõem como a chamada Declaração de Bruxelas. É uma vergonha, é sério, é que vale a pena ler porque não diz nada. São três páginas de nada e isto são os primeiros ministros, os ministros da Sustentabilidade. Portanto, não há ali nada, ah sim, apoiamos aquilo e tomando em consideração as não sei quantas de Paris, da COP21 em Paris, que nenhum país europeu seguiu, aliás, nenhum país, ponto. Portanto, ninguém seguiu aquilo, tudo é blá-blá e apoiado em cima de blá-blás e não querendo nada de novo e não fazendo nada de radical. Então, nós o que fizemos foi desenhar uma nova Declaração de Bruxelas, em que começava a Declaração de Estado de Emergência, apoia outros países que façam a mesma coisa e lobbies para que haja outros a seguir o exemplo, começar a cortar em transportes ultramarines, da perfuração de petróleos no mar, houve pescas insustentáveis e, portanto, pode-se começar dos oceanos e ir em direção ao resto da sociedade porque o problema é o mesmo, é sempre, é o crescimento e, portanto, ele não pode não crescer nos oceanos e crescer no mar e crescer na terra e, portanto, a coisa leva de um ao outro. Foi muito, 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 muito bem recebido. Foi o lançamento do Exinction Rebellion em Bruxelas. Não pelos políticos, mas, por exemplo, os grandes meios de comunicação social, aquilo estava cheio de câmaras. Nós não sabíamos que ia ter tanta câmara. Entrámos lá e aquilo parecia um câmaras de estúdio. Cigaralas grandalhonas de chão que viram assim e, portanto, capas do jornal, de todos os jornais no dia a seguir, tivemos nas notícias, tivemos em, foi mesmo, mesmo imensa visibilidade e o que isso fez foi que as pessoas viessem ter connosco e perguntassem um bocadinho o que estamos a fazer aqui, Jane. O que é isto? Por que é que estão a interromper uma conversa sobre o clima e sobre sustentabilidade? E, portanto, nós começámos a fazer muito trabalho de desconstrução deste greenwashing que é prometer um win-win-win-win-win-win. Continuamos a crescer, a ter tudo, a explorar a terra e vamos ter uma natureza. Não vamos ter isso. Não vai acontecer. Não vai porque não é possível. Não dá. E, portanto, temos esse trabalho de desconstrução de um lado e um trabalho de segundo de convite à sociedade civil organizada, a passar a linha da legalidade. No sentido de, acabou-se os blá-blás, acabou-se o estarmos a tentar resolver as coisas da mesma maneira que isto é a definição da loucura, é estarmos sempre a tentar fazer a mesma coisa, não resultando de vamos é fazer mais e vamos é, e, portanto, sair dessa e isso resultou numa manifestação muito maior o mês passado, que se chama Occupy Brussels, onde trabalhámos com grandes ONGs, com pessoas, com VIPs, com... Até lá que se juntaram também algumas pessoas de coletes amarelos. Os coletes amarelos, onde vieram os organizadores e muitos estudantes que se andavam a manifestar, onde tivemos professores universitários, convidámos os vice-presidentes do IPCC para estarem lá presentes. Do painel intercomendamental para as alterações climáticas. Sim, exatamente, desculpa. E metemos, a faixa que metemos, nós ocupámos a estrada em frente ao Parlamento Belga, que é absolutamente proibido, chama-se uma zona neutra, não se pode fazer, que é onde nós gostamos mais de fazer as coisas, e, portanto, fomos para lá, barricámos aquilo e metemos uma faixa grande por trás, em frente ao Parlamento, a dizer, we are done asking nicely. Portanto, acabou-se o estarmos a ser papados com esforços inacreditáveis para não sermos ouvidos e ser o género descartados e nem sequer referidos. Portanto, vamos começar a fazer coisas muito mais visíveis, no sentido de, vamos bloquear, 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 até sermos ouvidos e ouvidos-ouvidos, não, não, ouvidos-ouvidos. Só para os corpos da quem não conhece isto, as vossas manifestações são pacíficas. Sempre. Mas isso é toda outra conversa. A Exinction Rebellion é, o que chamamos, a ação direta não violenta. Portanto, é na linha do que foi as abordagens escolhidas, Gandhi, Mandela, Martin Luther King, portanto, é um bocadinho meter as pessoas na rua, mostrar que estamos dispostos a perder liberdades individuais e a arriscar levar uma abordoada, porque não só a polícia, mas também pessoas que estão nos carros, como pessoas, sei lá, brancos que batiam em pretos quando o Martin Luther King fazia o que fazia. Hoje em dia há pessoas nos carros que atacam ativistas climáticas quando nós nos ajeitamos no chão à frente do carro, porque as pessoas têm pressa, porque a vida é pressa e tem uma reunião, ou tem que ir para o trabalho, ou tem que tudo, e portanto, mostrar a nossa grande vulnerabilidade, portanto, nunca há violência, temos muitos estranhos para lidar com isto, aliás, como também já havia, portanto, não estamos a inventar nada de novo, e para mostrar também a vulnerabilidade como arma de dissuasão da violência do outro lado, e não só de violência policial em direção a nós, na verdade, a polícia, os membros da polícia são muito receptivos a isto, pois não há muito que possam fazer, portanto, é um sistema muito hierárquico em que têm as ordens que têm, portanto, até podem concordar com as coisas do clima, mas se o chefe diz agora é para varrer, eles vão e varrem, portanto, é um bocadinho, é um bocado estranho, mas é para, à frente das câmeras que fazemos sempre, mostrar a vulnerabilidade de uma população que está desesperada com a falta de ação e, portanto, com tudo o que aí vem, faça um sistema absolutamente gigante e destrutor como ele é hoje em dia, portanto, é não-violente como parte da revolução que queremos, e queremos, porque mudar um sistema económico e social é uma revolução, agora pode acontecer como acontecer, mas a revolução vai ter várias vertentes, eu acho. Nós não entramos, mas também não nos opomos a modos de luta que não sejam o nosso, desde que estejam a combater o mesmo problema. O editorial do jornal britânico The Guardian, desta quarta-feira, dia 17, fazia, de alguma forma, uma comparação entre o ativismo da Accenture Rebellion, neste caso no Reino Unido, com as lutas de direitos ao voto das mulheres no Reino Unido, no início do século XX, ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, no ano de 50, 60, acho que o ponto de luta e a urgência é semelhante, pode ser comparável, aquilo que está, o que faz hoje a luta climática que fizeram estes movimentos no século passado. De acordo com o painel intergovernamental da, eu não sei dizer em português, das saldas mais profundas em todos os níveis da sociedade, nos próximos dois anos, para daqui a 10, termos reduzido entre 50% a 60% das nossas emissões, para termos 50% da hipótese de não passar 2%, 2 graus de aumento. É super urgente. E há uma coisa, não é mais ou menos urgente que os direitos ao voto, quer das mulheres, quer dos africanos, não há uma hierarquia de lutas, mas o que o clima faz, e daí a convergência de lutas é mais fácil, no sentido em que o clima acelera a urgência de tudo. E portanto, por exemplo, o Martin Luther King, quando fez o que fez, e todos os movimentos sociais, quer as sufragistas, quer os sindicatos, quer toda a gente que entra na luta social, são coisas que normalmente entram com horizontes temporais indefinidos. Portanto, é uma evolução, pode-se votar, depois criar momento, pode-se criar um partido político, ou fazer aquilo, ou fazer uma pressão daquele lado, e quer dizer, ano após ano a coisa pode ir melhorando, e depois os negros podem votar daquela maneira, e depois não naquela maneira, e depois podem votar mais, depois é mais simples. O clima não permite. O clima o que diz é não, acabou, temos que mudar rapidamente, e portanto vamos inventar juntos uma sociedade que seja para além do crescimento económico perpétuo, e quando fizermos isso, vamos utilizar toda a gente, e portanto todos os inputs, e portanto criar uma coisa muito mais igualitária, e com muito mais ligação à terra, aos outros, e portanto há toda a parte daquilo que podemos construir, do outro lado da colonização cultural que temos do crescimento, portanto não é mais ou menos urgente, acho que é bastante convergente, e é um, o clima, uma das coisas que é, é um pé no acelerador, para uma urgência de mudança paradigmática, de onde mudamos. Achas que na ação dos governos que tens falado, perante as alterações climáticas, está a enfraquecê-los? Governos europeus, neste caso. Aqui em Portugal confesso que não estou tão dentro, mas em Bruxelas o poder político está mais e mais deslegitimizado com a falta de resposta às maiores manifestações do país, uma atrás da outra, porque cada mês nós manifestamos, cada semana os estudantes estão na rua, são dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas, sempre, 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 e a resposta foi zero. Isto acontece em Bruxelas ou também nas outras cidades? Não, acontece, bom, acontece muito no Reino Unido, como vês. Na Bélgica? Sim, acontece em Bruxelas muito e agora começa a acontecer noutras, portanto nós temos métodos de expansão, entre aspas, portanto há pessoas que querem lançar isso na própria cidade, podem nos chamar, ou fazer elas mesmas, mas podem nos chamar e nós enviamos alguém para fazer o que nós chamamos um heading to extinction talk, portanto chegamos, e explicamos como é que vemos a coisa e porquê que é tão urgente e porquê que nós chamamos Extinction Rebellion e porquê que estamos na sexta distinção em máxima, na grande aceleração, o antropoceno e todas as coisas que eu também descrevi. E normalmente vêm, não sei, cem pessoas, cento e tal pessoas a esses colóquios, se quiseres, que depois fazem uma doação e nós deixamos lá o dinheiro todo e elas fazem o que temos uma lista, que é nome, e-mail, está disposto a ir preso ou não. E, portanto, e pronto, e depois na Bélgica também organizámos muito horizontalmente, portanto temos quais são os seus superpoderes, portanto é comunicação, organização de ações, também temos muita cultura regenerativa, portanto, porque isto também é uma coisa que vai demorar algum tempo, portanto as pessoas não podem ter burnout, portanto tem que haver ali uma cultura de conexão, também de criação de espaços seguros e de confiança para que as minorias e as mulheres sintam o espaço que precisam para falar, portanto uma das coisas que começámos a fazer, especialmente em reuniões onde há grandes desequilíbrios de género, foi, não, agora fala uma mulher, depois um homem, depois uma mulher, depois um homem, aí só há uma mulher, não faz mal, ela vai falar metade da reunião e se calhar a próxima vai trazer mais pessoas e, portanto, vai ter espaço para termos também toda esta abordagem do feminismo e toda esta experimentação com métodos de trabalho diferentes, com proximidades entre pessoas diferentes, também vamos reinventando o mundo que gostávamos de ver, criando comunidades e confianças e, no fundo, resiliência, que permitem não só o movimento, mas depois acredito eu que passando o horribilis, horribilis, que as pessoas tenham esses laços societais e essa capacidade de trabalhar juntos, tomar decisões juntas e ter processos que lhes permitam um thrive, não sei dizer. Por esperar. Por esperar, por lá. E é também nessa lógica que vocês criaram o partido, o partido na Bélgica, mas é nesta lógica que... O partido, ok, não tem nada a ver com o Ex-Synchia na Bélgica, eu ando um bocadinho a experimentar coisas novas e o partido que nós lançámos chama-se Ágora e é a única proposta que temos, não há programa, a única proposta é eleger pessoas, uma ou duas, eu acho que conseguirmos, para pegarmos num ordenado quase total dessas pessoas e organizarmos, portanto, está com dinheiro contínuo, organizarmos assembleias cidadãs em câmaras paralelas às câmaras do Parlamento para mostrarmos que é possível ter um tipo de democracia que não seja só representativa, porque uma democracia puramente eleitoral o que faz é criar oligarquias e, portanto, estão lá sempre os mesmos, em todo o lado. É muito complicado porque é preciso dinheiro e depois é preciso conhecimentos e depois entra-se em lógicas que ficam lá sempre. E, portanto, uma das coisas que os gregos, desde o princípio e que foi experimentado com experimentações democráticas durante toda a história da democracia no mundo, é que tem que haver um contrapoder às oligarquias criadas pelo puramente eleitoral e esse contrapoder vem da tiragem à sorte. Portanto, a sociedade é o que a sociedade é, as pessoas podem dizer, não, mas aquilo, as pessoas são burras, sabem agora de tomar decisões, mas não estamos a falar de tirar uma pessoa à sorte e torná-la a Primeiro-Ministro, não é assim, são, queremos fazer assembleias com muito tempo, portanto, 4 a 6 meses por tema, portanto, a nossa primeira assembleia vai ser definir os temas e depois, durante 4 anos, temos a cada 4 meses ou 6 meses um tema. Portanto, tiramos pessoas à sorte e que vão durante, não sei, 2 ou 3 fim de semanas por mês, encontrar-se, ser pagas para lá estar e ter acesso aos espíritos que nós propomos e que elas pedem e, portanto, ter todo um trabalho de deliberação conjunta, facilitada, com facilitação profissional, com técnicas de ativação de inteligência coletiva no grupo e com muita ligação também à sociedade exterior, portanto, com plataformas de participação cívica, como há em muito lado e que são facilmente ativáveis e, portanto, criar e demonstrar que há processos muito mais inclusivos e abertos à sociedade civil, muito mais ricos em termos de debate e de propostas porque não estão amordaçadas por lobbies ou interesses ou posicionamentos muito estritos de, portanto, a tiragem à sorte é uma coisa que permite muito uma experimentação e que permite muito que as pessoas cheguem à frente e, em termos de, como última coisa, em termos de educação cívica, é fantástico. Imagina que alguém que tem um trabalho, não sei, uma coisa que está tão longe de participar na vida política, um dia é escolhido à sorte e, durante quatro meses, tem acesso ao Parlamento, a peritos, a outras pessoas, sai da bolha deles, pode falar de outras coisas, começa a pensar no problema, começa a falar em casa, ao jantar, aos amigos e, portanto, e os amigos sabem que ele está a fazer, a propor legislação, portanto, as pessoas vão ter com ele e, portanto, cria as novas dinâmicas cívicas e societais que são muito ricas em termos de educação cívica e de empoderamento das pessoas e que, pronto, e que nós acreditamos que pode trazer imensa riqueza ao processo e, portanto, o agora é uma coisa que estamos a fazer, pronto, há coisas de, há muitos ativistas climáticos lá, mas há outros tipos de ativistas. Mas é separado da Exinction Rebellion? Eu faço, mas não é o Exinction Rebellion que faço. Há um estudo de um think tank alemão, Adelphi, publicado em fevereiro, que olhou para 21 países populistas de direita europeus e concluiu que dois em cada três dos deputados destes partidos no Parlamento Europeu votaram-se sistematicamente contra medidas de política climática e energética. Também mostrou que metade dos votos contra as resoluções sobre o clima e energia no Parlamento Europeu vêm deste espectro populista de direita. Achas que o crescimento de movimentos ou partidos populistas na Europa está a atrasar os esforços de mitigação das alterações climáticas? Tem aqui um papel? Desculpa a última parte, a pergunta não precisa. Se achas que o crescimento destes movimentos e destes partidos vai atrasar, ou já está a atrasar a mitigação das alterações climáticas, a tomada de uma posição? Sim, mas não é só a culpa deles. Quer dizer, se é uma falsa... Meter-lhes a culpa aí em cima também cria uma dicotomia entre, que é apresentada ao eleitor assim, que é, não, não, não. Ou escolhes tudo como está, ou és populista. Portanto, ou estás pela estabilidade, ou estás a atravancar leis climáticas, ou apoias este greenwashing que nós estamos aqui a propor nesta conferência dos oceanos, ou estás a bloquear tudo e és um colete amarelo que não quer mais 15 cêntimos na gasolina. E perde a visão sistémica da coisa. Sim, estão a atrasar, mas esses movimentos políticos vêm de muita, muita, muita... Muito descontentamento com as coisas como estão, não é? São pessoas que não chegam ao fim do mês, os coletes amarelos, mas também a Itália onde... Quer dizer, aquilo é muito confuso. A política europeia de migração não funciona e, portanto, a Itália leva com tudo. E, ai, vocês é que são maus porque não deixam entrar os barcos? Quando dizem, pah, eles vêm para aqui porque acontece que eu esteja no sul, porque se não tivermos todos a trabalhar juntos para ter uma política de fronteiras e de gestão de migrantes capaz, porque aquilo é que leva com tudo. E, portanto, as pessoas ressentem-se muito e votam-se contra isso e, não havendo mais nada, votam em bulldozers políticos como é o Cinque Estrela, que arrasa tudo e arrasou, tirou de lá o Berlusconi. Que era o que eles queriam. Só que depois não... São bulldozers, são coisas para isto. Está tudo mal. O problema dos populismos... O problema... O populismo vem do medo. Tu começas a deixar de ter mão nas coisas e, portanto, agarras-te a alguém que te promete o mundo como era, como o idealizaste ou o sonhaste. E, portanto, são coisas que não são bem ancoradas numa realidade e que, sobretudo, eu acho que são pouco construtivas. São de delimitação e de criação de espaços seguros e fechados de comunidade que não permitem muita inovação, a meu ver. Mas acho que é... Acho que é fácil, mas não é certo dizer que os grandes entraves às... Não é a legislação. Os grandes entraves ao combate eficaz às mudanças climáticas não são feitas pelos populistas. São feitas pelos capitalistas. Que são todos. E, portanto, sem sairmos da lógica do crescimento, o que eles estão a fazer não interessa. Portanto, o bloqueio populista é uma coisa que não interessa e que vai aumentar os preços dos petróleos nas pessoas que são obrigadas a usar o carro para ir para o trabalho, enquanto andam a tirar, e é o que os populistas dizem, reduzem os impostos sobre as fortunas, que são bilhões de euros e depois vão e cobram mais 15 centimos a cada um das pessoas que são pobres, porque são o que são. Que são obrigadas a pegar no carro e a pagar e se querem ir trabalhar, é óbvio que os populismos vão sair daí e depois são acusados de ser anti... de ser anti-ambiente, quando o que eles são é anti a mesma coisa que está a destruir o ambiente. E, portanto, não é que eu seja populista e não acho que isto seja bem o caminho a ir, especialmente no sentido em que estamos a ver com Orbán e Salvini e Le Penes, em que fecha... E aqui, não, 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 a minha comunidade aguenta. Eu acho que isso é... Não é um caminho, é populista. Portanto, querem é ganhar votos com discursos de medo e de promessa de segurança. Mas não é culpa deles que não estamos a resolver o... Eles até podem votar contra e talvez o estudo alemão tenha notado isso, mas não é de toda culpa dos populistas que a Europa não tem uma posição capaz e corajosa e eficaz face às alterações climáticas, não. Acho eu, pessoalmente. O que é que te esperas dessas eleições europeias? Espero, os populistas... Espero. Estou a ver com os populistas que vai haver imensos ganhos no campo populista. Também porque eles têm um discurso muito em Europa e todos os nossos políticos, cada vez que não conseguem fazer alguma coisa, culpam em Europa e, portanto, alimentam isso e lá estamos a entrar na nossa dicotomia outra vez, não é? Os políticos dizem, a Europa não nos deixa fazer isto, mas ou querem em Europa ou são populistas e as pessoas ficam ali numa, quer dizer, numa falsa dicotomia em que se sentem ou bons ou maus, ou prós ou contras e falta uma parte construtiva e, pronto, e outra coisa que lançámos, lançámos conjuntamente e europeia, a nível europeu, foi depois do problema grego, não sei se seguiste com o que se passou com a Grécia e com o Varoufakis, depois do problema de ele ter saído da posição de ministro das finanças, lançou um movimento chamado Diem, Democracy in Europe 25, em 2025, porque queremos uma grande assembleia cidadã para fazer uma constituição europeia para substituir todos os tratados, que são uma confusão e muitas vezes contraditórios e acabámos por desenhar um programa pan-europeu, portanto, de propostas que sejam votadas por europeus independentemente do país em que estão, que não é assim que se passa, o desenho não está bem feito, portanto, eu voto, eu voto nos socialistas ou nos sociais democráticos em Portugal, eles chegam ao Parlamento Europeu e, de repente, têm novas forças políticas, novas sociais democráticas ou socialistas que vêm para o Parlamento Europeu e que se encontram ali pela primeira vez, bom, talvez não a primeira vez, mas com programas votados e legitimados pelas populações que são muitas vezes opostos e, portanto, têm que ser negociados e, portanto, o que foi votado começa a ser esbatido e o grupo dos socialistas europeus ou dos EPP do European People's Party têm programas que são uma amálgama do que foi votado e, portanto, o nosso voto votou algumas alíneas daqui e daqui, então, o que nós pensámos foi, não, vamos fazer um programa pan-europeu e convidar forças políticas em diferentes países a dizer, este é o meu programa, portanto, votam nisto aqui, é o mesmo voto em todo lado e, portanto, quando lá formos é exatamente isto que vai-se fazer. Chama-se a Primavera Europeia, aqui em Portugal, foi o livre. Rui Tavares, foi o livre que adotou, portanto, foi o livre, toda a gente pode adotar, o livre saltou e disse, ok, sim senhor, isto é exatamente isto que precisamos e, portanto, eles fazem aqui e o discurso da Primavera Europeia é exatamente isto, há uma falsa dicotomia entre o estabelecimento tal que ele me lê com todas as incongruências e inigualidades que cria e tensões que cria e destruição ambiental que diz é nós ou o caos, é nós ou a Le Pen e as pessoas ficam ali num... e não é verdade. Portanto, há eles e há os Le Pen que precisam de um e do outro, porque a Le Pen só vive deles fazerem as neiras e eles ganham votos criando os medos das Le Pen e, portanto, estão numa dinâmica que eu acho absolutamente numa espiral destrutiva e que não traz nada de novo nem de bom, porque no fundo ou fica tudo igual ou vamos ter muitas forças a destruir e a Primavera Europeia o que se posiciona é vamos fazer coisas diferentes e, portanto, sei lá, as propostas têm de crescimento económico lá dentro, que foi a primeira vez que eu alguma vez vi aquilo num programa europeu, nem os verdes, tanto quanto eu sei o de crescimento económico, não é uma coisa que esteja na mesa dos verdes europeus, também por causa dos verdes alemães que não estão interessados em decrescimento económico e, portanto, é o quê? Toda a mudança da política agrícola comum de subsídios a grandes produtores industriais para produção muito mais localizada em torno de permacultura e produção muito mais local, portanto, há toda uma desconstrução de coisas. Desconstrução, desconstrução, não é pegar na política e fazer uma... não, não, é mesmo atrever-nos a imaginar uma coisa nova e foi um programa que foi feito coletivamente ao longo de um ano e tal com inputs de 6 ou 8 mil pessoas de toda a Europa, desculpa, toda a Europa, ah, devíamos fazer assim, devíamos fazer assim, depois internamente houve raportores e grupos de trabalho que tentaram fazer e é um dos programas políticos mais bonitos, é mesmo bonito se ler, para além de estar bem escrito, que é tipo, não é um programa político chato de se ler, há uma coisa, tem uma introdução histórica, porque é que estamos aqui, o que é que vamos a fazer, é pequenino, tem 10 páginas e fala de diferentes coisas, o site também está bem feito, tem um círculo grande onde se pode clicar nas coisas que eles propõem, está... pronto, eu não estou a fazer isso, mas sei que existo e que parte um bocado dessa falsa dicotomia que impacta tudo, inigualidades, clima, populismos, construção europeia. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez edição de som. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Mouta Fesce, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lutos Fever. Até já. A música é dos Lutos Fever.